Nerds e a todos os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Temos aqui, então, a atualização do Warzone que saiu hoje às 3 da manhã. Tá escrito aqui, Call of Duty Warzone Season 2 P-Date Pet Notes. É isso aí, quer dizer que é a lista de P-Date que saiu no Warzone. Geral, arrumado dev-error. Aliás, o nome do erro é maravilhoso, né? Dev-error, é erro do desenvolvedor, né? O desenvolvedor, isso é bizarro. É isso aí. Bom, arrumado o erro, ótimo. Principalmente se for em relação aos lobbies privados, que era onde dava mais dev-error, né? 6, 6, 3, 4, no Xbox. E consertaram algumas legendas, né? Legendas de operadores. Beleza, né? A gente não quer o jogo legendado errado, não é verdade? As placas de blindagem agora spawnam consistentemente em todos os jogos, como Ground Loot, né? Como plaquinhas do chão. Em alguns jogos estava bugado, que simplesmente você só achava a placa ou em caixinhas ou em compra, né? Em lojinha de compra ali no Carrefour, no Walmart. Você ia pegar as suas plaquinhas. Bom, agora você pode usar o mapa tático, né? O mapa tático é o M, né? O mapa maior, não é o minimapa. Pra você clicar duas vezes pra colocar um ping de perigo. Então você pode ver o mapa de cima e pingar pros seus amigos perigo, uma funcionalidade nova interessante. Isso daqui, queridos, é extremamente confuso, tá? Quando você tá passando o mouse em cima de algum objeto pingável, você vai, agora, em alguns momentos, ter o nome do objeto. Fazendo que seja mais fácil você pingar, apontar aquele... Por que que, né, quando você tá passando o mouse sobre algum objeto pingável, em alguns, né, algumas vezes você vai ver o nome do objeto... Por que que você vai ver o nome do objeto algumas vezes e algumas você não vai ver, né? A descrição desse patch notes já dá a entender que é uma funcionalidade que não está funcionando bacana, né? E eles estão metendo dentro do jogo. O certo seria, quando você passa o mouse sobre algum objeto pingável, ele estará disponível pra ser pingado. Fazendo com que seja mais fácil ver onde você tá apontando. Mas tá escrito aqui, ó. Agora, algumas vezes você terá o nome do objeto... Que bizarro, Raven Software. Que bizarro. A partir de agora, deve ser mais... Deve ser... Eu não consigo... Desculpa, eu não consigo esconder minha decepção. É... Vamos lá. Agora deve ser um pouquinho mais fácil de apontar o que você quer quando os itens estão muito próximos uns dos outros. Não é quando o item tá muito próximo um dos outros. É quando o item tá literalmente dentro um do outro, tá? A caixa de munição, a caixa de colete, a bolsa de blindagem, a munição de submachine gun, né, de submetralhadora... Fica tudo um dentro do outro quando o meliante morre. Então, ao invés de consertarem o bug, eles colocaram... Agora vai ser mais fácil de você clicar no que você quer quando os itens estão very close, né? Muito próximos... Muito próximos um ao outro. Eles entenderam. É... Meu Deus do céu. Desde a sessão 1 isso aqui, os caras não arrumam, velho. Os caras não arrumam. É... Não. Eu tô frustrado. Isso aqui... Não, não, não. Não dá pra aceitar. Não arrumam, velho. Não espalha. Espalha o item, velho. Faz a caixa de blindagem cair lá na PQP. Mas não deixa os itens ficarem um dentro do outro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desculpa. Tô revolto. Mudou a mensagem de delete pings pra remover meus pings. Consertaram o exploit no mapa de... De Rebirth Island, né? Ilha do Renascimento. Perto da Engenharia Química. Beleza. No TAC, o Self-Revive pode ter dropado do seu menu rápido de inventório, que é o TABzinho. Cara, por que eles não deixam dropar, então, no Warzone? Será que isso seria muito explorável, de alguma forma? É muito abusivo? O próprio Self-Revive já é bem forte, né? Você dropar pra um... Eu não sei. Eu não sei se seria ruim. Vai. Funcionalidade a mais, opção a mais pro jogador. Não acho que é ruim. Com o teclado e mouse ou qualquer bumper ping control scheme, que eu não faço ideia do que que seja, mas pode ser algo customizado ali nas opções do jogo. Segurando o botão de ping por um curto período, tira todos os seus pings de uma vez. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é melhoria de qualidade de vida. Parabéns. Era algo que tava precisando de ser mexido. Armas. O recuo da AUG do Cold War, o recuo base da AUG do Cold War foi aumentado, fazendo com que essa arma que vinha se tornando uma opção a longa distância, pela falta de drop de dano, ficasse um pouco mais delicada, né? A gente sabe que quando o oponente tá protegido é complicado você acertar naquele pontinho que você tá mirando, porque a mira já puxa pra cima, né? E agora essa puxada é ainda maior. Armas do Cold War são corretamente desbloqueados, né? A mensagem das armas são corretamente desbloqueados depois do report de ação. Nada muito grande. A parte mais interessante desse patch, só pra deixar muito claro, é a parte aqui do download e o Warzone, né? O update do download do Warzone agora é maior por conta da otimização dos dados, da otimização das informações. Então tem um update gigantesco aqui. 133 GB para o PC. Inclusive eu desinstalei o meu Modern Warfare porque eu não tenho condição, né? O meu SSD já era só Warzone e Modern Warfare. Apesar do multiplayer do Cold War, na minha opinião, não ser tão legal, simplesmente não dá pra ficar com o dobro de tamanho do Warzone e do Modern Warfare. Eu não tava jogando tanto multiplayer, mas... Então só vamos. Acessórios. O freio de boca agora corrige o display, né? Ele mostra a mensagem corretamente mostrando o... O concealment, né? O... A escondida que ele dá no brilho da mira, no fogo da mira, beleza? O cano de cavalaria agora aumenta o dano causado a veículos. Isso aqui pode ser interessante, principalmente contra aqueles meliantezinhos que pegam caminhão e ficam usando como cover no final do jogo. Vamos ver o quanto o cano de cavalaria vai melhorar o dano a veículos. Se é muito ou se é pouco. A mira de zoom suave e zoom variável agora acopla, né? Pode ser montado nas superfícies verticais, né? Nas paredes verticais, apropriadamente. Ok. Consertados também alguns problemas de animação com o ADS das armas, né? On scopes, né? Em miras mais longas você ia fazer o ADS. Tava bizarro ali a animação das miras. Foi consertado isso. E aqui tá falando também que consertamos bugs em alguns canos do Cold War que não tinham os efeitos desejados. Não dizem quais canos foram mexidos. Não dizem quais bugs foram corrigidos. Falaram, ó, corrigimos bugs aí. O cano que ajuda lá a velocidade de bala da Stoner continua a mesma coisa. Inclusive a descrição do cano tá duplicada até o momento, né? Complicado. Eles mexem em algumas coisas, não mexem em outras. Não deixam a gente saber previamente. Tivemos dois updates aqui que foram bizarros. Mostrei pra vocês. Isso aqui eu não acredito que tá acontecendo, né? Essas duas atualizações aqui, essas mensagens são bem trolls. E aquela coisa, é muito legal a otimização do jogo. Muito legal e importante a otimização do jogo. Pra quê? Spoiler alert! Digo pra vocês. Vem cenário competitivo aí, tá? O jogo tem que ser otimizado. Por quê? Vem cenário competitivo aí. Desse ano, não passa. É agora a hora do Warzone brilhar e de ter transmissão oficial. De ter torneio oficial. Um brasileirão de Warzone. Uma liga americana a exemplo do que é, por exemplo, a Cod League. E, cara, a gente tem que levar isso a sério. Importante esse update. Confesso que eu gostaria de ver mais desenvolvimentos sendo feitos em relação a features, né? A mais funcionalidades que fossem interessantes. Em relação, por exemplo, à frustração da comunidade, né? Talvez um sistema anti-cheat. Talvez uma consertada ali na skin da Rose. Um balanceamento legal nas armas, né? Não só um nerf tímido, assim, no cooldown, no recuo da AUG. Mas também, sei lá, bofar outras armas que poderiam ser aproveitadas dentro do jogo. E estão aí mofando. Tantas temporadas no Warzone, se você for olhar direitinho, 5% das armas são viáveis. O resto é completo lixo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv. Barra Jogo com o Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro 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 do Og